Vou ler um texto de um estudo que foi feito do Sistema de Resíduo Zero, que poderiam criar mais de 36 mil empregos para moradores de São Paulo. Ele foi publicado em 16 de 2 de 2021. Um novo estudo de Gaia descobriu que as cidades que investem em programas e políticas de lixo criam empregos verdes de qualidade, além dos benefícios conhecidos de redução da poluição e melhoria da saúde da comunidade. Este relatório surge no momento em que governos municipais em todo o mundo estão tomando decisões críticas sobre os quais programas investir para aumentar a resiliência climática e reconstruir as economias locais que foram prejudicadas pela crise da Covid-19. O estudo projeta que, se São Paulo recuperasse 80% do material reciclável e orgânico de seu fluxo de resíduos, a cidade poderia criar mais de 36 mil e 700 empregos. Em uma meta-análise global do potencial de criação de empregos de diferentes setores de gestão de resíduos, a pesquisa deixa claro que o que é bom para o meio ambiente é bom para a economia. As estratégias de resíduo zero têm a pontuação mais alta em benefícios ambientais e criam mais empregos do que qualquer abordagem de gerenciamento de resíduos. A reutilização cria mais de 200 vezes mais empregos do que aterros e incineradores. A reciclagem cria cerca de 70 vezes mais empregos do que aterros e incineradores. A remalufatura cria quase 30 vezes mais empregos do que incineradores. Resíduo zero é uma abordagem abrangente de gestão de resíduos que prioriza a redução de lixo e a recuperação de materiais, com o objetivo final de criar uma economia circular, reduzindo a eliminação de resíduos a zero. Em contraste, os sistemas baseados em descarte dependem da incineração. Resíduos em energia. E aterros para lidar com a maior parte de fluxo de resíduos, resultando em custos econômicos e consequências ambientais mais elevadas. O sistema resíduo zero não só cria mais emprego, mas também melhores empregos. Estudos mostram que empregos com resíduo zero vão além do trabalho manual básico, fornecem aumento de salários, oferecem mais empregos permanentes e uma melhoria da qualidade de vida. As organizações de catadores, como eu faço parte, trabalham com a coleta seletiva solidária, na qual realizam campanhas de sensibilização junto à comunidade, que separa os materiais e doa voluntariamente aos catadores. Esse trabalho educa as pessoas e difunde o valor social dos resíduos, que garante trabalho e renda para profissionais da resíduos, assim como a proteção do meio ambiente. E aí eu queria complementar que, falando de catadores, falando de cooperativas, falando de coleta seletiva, precisam colocar mais os agentes, os catadores, nas discussões. Porque eu vejo que tem muita gente fazendo muito discurso e ganhando muito dinheiro para fazer os discursos de energia limpa, mas não tem inclusão, não compartilham as informações com quem está na base. Eu acho que quem está na base, quem está fazendo o trabalho manual e fazendo o processo na prática, precisa de informação do que está acontecendo e de que maneira fazer isso. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu vou sair daqui, eu tenho que trabalhar e fazer várias outras atividades, mas tem muita gente ganhando aí, recebendo muito dinheiro para fazer os discursos e indo na contramão do que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo a coleta, estamos aí cuidando da saúde das pessoas. E só para finalizar, eu já estou num momento de dizer para os meus filhos, eu tenho quatro filhos, eu vou dizer para elas, não caso, não tenha filhos, porque a gente não vai ter água para beber, não vai ter saúde, não vai ter políticas públicas para os povos. Então, é muito ruim isso, eu gostaria muito de estar no processo de discussão e também que outras pessoas, outros catadores e mais mulheres também que possam estar no processo de discussão. Obrigado. Obrigado.